Muito prazer, santo Antônio. Lembro, eu fiz uma promessa pro senhor, que se a minha mulher sarasse, eu dava uma égua pro senhor. Lembro, lembro sim. Você recebeu a égua? Não, ainda não. Ué, mãe, entreguei pro sacristão lá embaixo. Só se ele tá usando a égua. Ou então, é parte de condução. Ah, deve ser. Mas pode tá sossegado, santo Antônio. E logo, logo a égua tá estourando aqui no céu. Mas, santo Antônio, mudando de assunto, o senhor que é santo casamenteiro, eu quero avisar o senhor. Esse negócio de casamento na terra não tá dando certo. Tá uma largação que só vem. Casamenteiro? Eu só queria saber quem foi dizer lá na terra que eu sou santo casamenteiro. Olha aqui, santo Antônio. Eu não quero fazer fofoca, mas pra mim, pra mim foi o santo.